O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos trai-nos do mal. Amém. Sim, meus irmãos e irmãs, estamos aqui na nossa caminhada para dizer sim a Jesus, dizer sim a paz que Jesus quer nos trazer. Música O Senhor está no mar, que o Senhor está no mar, que o Senhor está no mar. E hoje mais, eu quero ouvir em mim, vamos lá, vamos lá. Continuar na caminhada, porque ela é bonita até o final. E o final a gente ainda vai passar ali na Praça de Alimentação. Atenção, iremos direto, iremos pegar ali a rua, ao lado da Praça de Alimentação. Quem quiser participar, venha conosco, você que está aí no SEAC. Vem pra cá. Vida sim, violência, entradas não. Nesse ritmo, o Senhor. Venha conosco, nesta caminhada, nesta união, pela fé, pela paz e pela restauração de nossas famílias. Cantando para a alegria. O Senhor. De terceira ponto, grande fruta com mim, de família do SEAC. Vamos juntos ouvir a palavra de Deus, a mensagem dos nossos pastores, para todo o povo de Deus de Guaiúma. Vamos levar e adorar o Senhor nesta noite. O Senhor, a mensagem dos nossos pastores, para todo o povo de Deus de Guaiúma. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho certeza Que a maioria Que está aqui Não está nas drogas Está querendo rezar por aqui Está querendo resgatar Está vendo Filho seu entrando nas drogas Está vendo Vizinhos E antes A droga Estava bem distante da gente Agora não Ela está na porta da gente Na cozinha da gente Na casa da gente E nós precisamos Acordar pra isso E no meu entender O acordar É essa união Que está acontecendo aqui Todos nós Somos filhos de Deus Todas as igrejas Precisam Estar perto Do seu rebanho O rebanho Precisa ir pra igreja Eu acho que hoje Nós estamos voltando aqui Resgatando As nossas tradições Também para ele Aquela tradição Que a gente carregava Nosso filho Mesmo de colo Mesmo aquele bebê Que ainda não entende nada Mas ele está escutando A palavra de Deus Pode ter certeza E a gente voltar Aqueles costumes De levar os nossos filhos Pra palavra de Deus Levar pra missa Levar pro culto Fazer Levar eles Para poder Ter a palavra de Deus O que está faltando É isso nesse mundo pessoal Não é só trazer polícia Não é só chamar Ronda do quarteirão Não é só vir batalhões E batalhões De policiais Para as ruas Isso não vai resolver O que vai resolver É a família Dizer basta É a família Se unir Voltar os valores Chamar seus filhos Conversar Tirar Um tempinho Um pouco das novelas Dos filmes E conversar Com seu filho É ter Levar eles Até a escola Saber o que está acontecendo Com a vida dele Na escola Saber o que ele está fazendo Na rua Com quem ele está andando Deus disse Uma coisa muito certa Cuida da tua morada E não é só a casa da gente A morada não É dentro de você Também Você tem que cuidar De você também E cuidar do seu filho Vem embora De sua pai E dá o que é ver Daí a parte que me faz Que tá em mãos Do seu mundo Aceito no mundo E ressouca o pecado Pois eu sei De quem é? De que tudo é o que é O pé do pai Toda honra Toda honra Toda agora É dele E agora Ao coração Que minha vida O pé do pai Te葬á Que tem valor Vem mais forte Ao teu Senhor E me pula Toda amor Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti